Música Oi cê cu tcharra, tropa manda, pra mina que é safar Oi cê cu tcharra, tropa manda, pra mina que é safar Que cê te dete, 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 não para Que cica e trava, que sarra na pica Joga Buda, joga Buda na minha paz Joga Buda, joga Buda, joga Buda na minha paz Vem, vem piranha cachorra, vem piranha safada Vem, vem piranha cachorra, vem piranha safada Senta na pique, a pique, a pique, a pique não para Que cica na pique não para, senta na pique não para O PR e o caixote vai te dar lhe uma pirocada Senta na pique não para, que cica na pique não para Senta na pique não para, o PR e o caixote vai te dar lhe uma pirocada Oi, sem cu tcharra, tropa manda, pra mina que é safar Oi, sem cu tcharra, tropa manda, pra mina que é safar Senta na pique não para, que cica e trava, que sarra na pica Joga Buda, joga Buda, joga Buda na minha paz Joga Buda, joga Buda na minha paz Vem piranha cachorra, vem piranha safada Senta na pique, na pique não para Quica na pique não para, senta na pique não para O PR e o caixote vai te dar lampirocada Senta na pique não para, quica na pique não para Senta na pique não para O PR e o caixote vai te dar lampirocada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí